Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Seja bem-vindo ao canal CityGames e hoje eu trago para vocês como que ficou na realidade e também o que mudou na nova atualização de The Last of Us Parte 2 para Playstation 5. Lembrando que o jogo é o jogo da versão de Playstation 4 que teve um aprimoramento para os donos de Playstation 5, tá? Se eu não me engano o update é 1.08. Nessa atualização, na realidade, nesse aprimoramento, o que eles mudaram? O que eles colocaram aqui que aprimoraram para a versão de Playstation 5? Foi a questão do, deixa eu colocar aqui, visualização, taxa de quadros por segundo, o famoso FPS, tá? Eu tô rodando a 30 FPS, mas para vocês verem como que tá e depois eu vou mudar para 60 FPS para vocês verem a diferença aí. E galera, eu vou falar para vocês que deu muita, mas muita diferença. O The Last of Us Parte 2, ele já é um jogo que ele tem o gráfico, ele tem muito detalhe na tela e a movimentação dos personagens, ela só é uma movimentação um pouco mais realista, tá? Então, o que acaba acontecendo, vamos mudar aqui para 60 FPS, o que acaba acontecendo é que você consegue ver todo o ambiente com nível de detalhe melhor, as transições, as mudanças, a fluidez do jogo melhora demais, para você mirar também melhora demais, porque tudo, a taxa de quadro diminui muito, né? Então, isso faz muita diferença. Eu tô jogando aqui no punitivo, para vocês terem uma ideia, e a gente vai avançar aqui um pouco para baixo, eu vou tomar bastante cuidado, porque, cara, se eu tomar dois danos aqui, praticamente, eu morro. Mas, o que mais mudou, tá? Segundo o anúncio, o da Naury Dog também teve mudanças nos gráficos, mas muitos especialistas, né? A Digital Foundry, por exemplo, ela fez testes e não mudou. Na realidade, parece, dá a impressão de ter mudado do gráfico, tá melhor, porque o jogo tá mais fluido, né? Parece que você perde menos informação quando você tá jogando, né? A 60 FPS. Vou mudar aqui de novo para, por exemplo, 30 FPS, para vocês verem. Vou ficar alternando aqui. E é possível vocês verificarem, ó, que ele dá uma tremida na tela, quando você muda a câmera, principalmente. E aí, o que acontece é que você perde informação. Quando você perde informação, parece que o gráfico tá ruim, mas se você ficar parado, é praticamente a mesma coisa. Não houve melhoria no gráfico, tá? O Direction Force Part 2, ele roda a... ele rodava, né? Por padrão, no Playstation 4, a 30 FPS e a 1440p fazendo pisquerem para 4K. Ele ainda não tem resolução nativa a 4K, tá? Então esse é outro ponto importante. Vamos mudar aqui de novo. Tem até a sacolinha voando ali. Meu, esse jogo aqui é um negócio maluco, né? Como que os caras conseguem colocar, tipo, uma sacola aleatória voando? Sacolinha de mercado. Olha isso. E, cara, e tem uma física aqui, ó. Não é que ela só voa, ela modifica, cara. Eu fiz um vídeo, inclusive, de detalhes, né? Assim, detalhes surreais de The Last of Us. Eu vou colocar aí no card para vocês verem depois, né? Que essa da sacolinha não tinha pegado ainda. Você tem uma ideia de quanta coisa que tem. Mas vamos lá. Vamos mudar de novo aqui para 60 FPS. Vamos dar mais uma volta, tá? Lembrando que outros jogos também de Playstation 4, que tem versões aprimoradas para Playstation 5, como Ghost of Tsushima, God of War, também tiveram atualizações a 60 FPS, com a diferença de que o God of War e o The Last of Us e o Ghost of Tsushima, eles têm versões de 4K 60, saca? E isso muda bastante, tá? Então vamos continuar aqui. Cara, a galera... Eu vou ter que tomar muito cuidado aqui, galera, porque é aquilo que eu comentei. Se eu tomar dois danos, como eu estou jogando no modo punitivo, e agora, putz, dá vontade de jogar do início de novo, né? Porque faz muita diferença, cara, 60 FPS. Você vai conseguir ver a diferença de 60 FPS se você estiver vendo num device que tem a tecnologia de 60 Hz ou superior, tá? Pode ser um celular ou pode ser uma TV também. E aí você vai conseguir ver exatamente a diferença de 60 FPS de quadros por segundo. Para quem jogou, por exemplo, The Last of Us, percebe que, por exemplo, não tem aqui mais aquele modo de... para você ver, né? De meio que raio-x para você ver a galera pela parede. Você não consegue, que você viu a silhueta do inimigo pela parede. E aqui eu não consigo, então eu vou vir por aqui. Cara, é outra experiência. Esse jogo é sensacional. Eu já terminei ele duas vezes. E aí o que a galera está esperando, na realidade, é que seja lançada uma versão para a PlayStation 5. A versão de PlayStation 5 mesmo, onde tenha os gráficos aprimorados. Aí quando eu falo de gráficos, eu falo de 4K, né? Talvez Ray Tracing. Eu não estou vendo a galera aqui. Deixa eu vir por aqui. Cara, como você consegue ver mais detalhes com 60 FPS, cara? Eu dei a volta aqui no nada, né? Vamos aqui rastejar que eu sou a lagartixa. Cara, é muito difícil o punitivo desse jogo. Putz, vagabundo. Ó, e só para vocês terem uma ideia. Uh, deu um mergulho. Ó, vocês terem uma ideia do quanto que eu tenho de munição. Olha isso. Um em um. O que eu vou fazer? Não tem nada o que fazer, mano. Na realidade, o jogo, além de ser mais difícil, ele tem uma escassez de itens, de recursos absurdos. O que faz com que você realmente tenha uma experiência mais próxima do real. que é um jogo de pós-apocalíptico, né? Deve ter, deve ser. Porque é um jogo que você não tem nada. Você não acha munição o tempo todo, né? Então, o que você acha tem que ser uma munição praticamente... Você vai ter que fazer milagre. O cara não me viu ali. Deixa eu ficar na grama aqui. Só ele de Snake. E aí, o que acontece? Outro ponto que ferra bastante é que os inimigos parecem que eles te enxergam melhor, te veem melhor. Então, já era. Foi, foi, filhão. Foi. Bobeou. Deixa eu ver. Ali. Vagabundo! Olha isso, mano. Pior que não tem jeito aqui. Deixa eu ver. O vampiro, corre, 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 corre. Ele corre, 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 mano. Nossa, velho. Consigo fabricar. Beleza. Isso aqui é mais pra fumaça, né? Nossa. Modo punitivo, velho. Tem que fazer. Mas, enfim. O jogo, ele tá... O jogo já é um jogo fantástico, né? Na minha opinião, o melhor jogo da história dos videogames. Na minha opinião, tá? Player. Então, assim... É mais um motivo aí pra você... Se você ainda não jogou o game, você não comprou, e você realmente quer ter uma ótima experiência com um jogo fantástico, cara. É mais um motivo pra você comprar um PlayStation 5. Beleza? Então é isso, Player. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Realmente o jogo tá bem legal. Ontem eu só tenho uma notícia também que o GTA 5 vai ter sua versão... Foi anunciado que ele vai ter sua versão de PlayStation 5 e Xbox Series X no dia 11 de novembro, tá? A Rockstar já anunciou que a versão da nova geração estará aí disponível a partir do dia 11 de novembro. Depois vocês veem aqui no card mais detalhes sobre o GTA que vai ser lançado no final do ano. Beleza? O GTA 5, né? Não é o novo GTA. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui!